Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar de um flagra do novo Volkswagen Virtus que terá design diferente do Polo e motor 170 TSI. Porque a gente chegou nessas conclusões, a gente vai falar durante o vídeo, tá? Mas antes, eu tenho que pedir para todos deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente. Estamos aí com a meta de chegar a trazer vídeos assim bem informativos para que vocês fiquem por dentro de tudo que está acontecendo aí no mundo dos automóveis aqui no canal. Então se inscrevam, deixem seu like, ativem o sininho, realmente vai nos ajudar imensamente, beleza? Estou pegando a notícia aí da motor1.com, o link está na descrição do vídeo. Vamos embora! O sedã se distanciará do hatch, tá? Apesar de seguirem irmãos aí da plataforma e também de componentes. É basicamente o mesmo carro, só com algumas diferenças que vai fazer total diferença. Ficou redundante, mas não vou explicar durante o vídeo. Vamos lá! Na atual geração, a Volkswagen já tentou separar o Polo do sedã, tá? É... batizado aí de Virtus. Entre eixos maior e traseira bem diferente não foram o suficiente para que os clientes os diferenciassem nas lojas, tá? Algo que será ainda mais intensificado com a restilização do Virtus, que deverá ser apresentada apenas em 2023. Com o Polo restilizado já nas lojas, a Volkswagen consegue aí focar um pouco mais no Virtus restilizado. A unidade flagrada pelo Renato Maia, do canal Falando de Carro, como vocês podem ver até as imagens, né? Nos mostra alguns detalhes do sedã, tanto visual quanto também técnicos, né? E soluções aplicadas ao Polo estarão também no Virtus, como o motor 1.0 de 170 TSI, né? Menos potente que o 200 TSI, que hoje está equipando o Virtus, né? Visualmente, o Virtus terá uma identidade diferente do Polo. Ele já foi registrado no Brasil, no INPI, né? O Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E tem os faróis de LED, mas em formato diferente do Polo. E a unidade fotografada deu para ver que a luz diurna é um filete superior, uma peça que remete diretamente ao que é utilizado no SUV Nivus, né? Então, acredito mesmo que o Virtus vai ficar bem mais bonito do que o Polo, tá? Realmente, o plano não estende para isso. Isso será diferente do indiano, que usa projetor de luz, né? As lanternas também serão em LED, diferente aí do Polo. Aliás, o SUV, do SUV, né? Também vem a inspiração do para-choque dianteiro, com os grandes faróis de neblina nas extremidades. Segundo o Maia, esse Virtus tinha o freio traseiro a tambor, né? O que indica que o Virtus terá um motor 170 TSI. São 109 cavalos com gasolina e 116 cavalos com etanol, sempre com 16,8 kg de torque. O Virtus terá o câmbio automático de 6 marchas ou o manual de 5, dependendo da configuração, além também do motor 1.4, né? Turbo GTS. Manter o 200 TSI é uma estratégia que a marca não deverá trazer, mantendo esta configuração de 1.0 apenas para os SUVs compactos, né? Para os veículos que agregam aí mais valor. Segundo fontes, a Volkswagen quer aproximar o Virtus dos clientes que perderam Jetta em suas versões, não GLI, obviamente. Então é esperado que o sedã fique mais refinado e completo, mas também não se deslocará totalmente dos demais sedãs compactos do mercado, como o Onix Plus e o HB20S, né? A apresentação deve acontecer apenas em 2023. Enfim, galera, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando aí do Virtus, o que vocês já acharam do Polo e tudo mais. Realmente é muito importante o comentário, o like, a sua participação, beleza? Valeu, galera, falou e até mais.